O moio tá calor Ah, sem colocação, ah não, 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 aí é bravo Bane o sled do Vito, véi Que p*** de meu sled, como é que eu vou rogar, filho da p*** Joga com o véi O problema é que esse boneco que você joga, ele tem duas granadas no bolso E você com granada, dá certo não Não, dá certo, é só confiar Eu já vi o Johnny voar umas quatro vezes Como é que você viu o Johnny voando quatro vezes, como é que é isso? Porra, Cherry, Cherry, você já reagiu no clipe do Johnny, Cherry Não É, assim, calma, Cherry, sim, já reagiu, você já reagiu Mas assim, é assim, Cherry, é o seguinte Todas as vezes que eu digo com o Vito assim, Vito, a gente vai jogar mó da caralha Ah, eu lembro disso De novo, Vito, vai tomar no p*** Fui com essa bomba, viado Pariu, esse imezinho, vai se f*** É, tá f*** É, tá f*** É, tá f*** É, tá f*** Embaixo, Johnny, eu vou, Vito, embaixo, Vito, embaixo, na escada, Vito, na escada que você veio Então, se você lembra, ele me matou numa granada duas vezes E as duas plays foi comigo com você Você se envolve nas minhas paradas, né? Mas aí também você anota no seu caderno de memórias, né? Porque eu não lembro dessa play Você tem um diário na sua cama? Dia, dia, 22, sei lá o que É, mas escolher, caralho, velho Quem bate, esquece É, entendi, mas quem toma sente, né? Quem é rapaia nunca se esquece Já dizia o filósofo É, entendeu? Que querer, velho? Fortnite é difícil, porra Pô, sem construção, ainda nem joguei Nossa, filha da p*** já jogando, cara Tem uma ligação ali, Fábio É, peraí, se eu tô com medo de falar Que é, peraí, peraí A gente fica uma hora só na gafla A gente fica uma hora só na gafla, hein? A gente quer ouvir o jogo, Dio Alô, peraí Cadê os cabas, meu irmão? Nossa senhora Tá todo mundo lurker Aqui é gameplay, galera, é gameplay Tem aí, Taff, tem aí, Taff Tem um montanha e tem um no corredor Pega o do corredor Vai, 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 marquei, 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 marquei Ai, meu Deus Vai finalizar, vai finalizar Vai, volta, levanta, levanta Vai, mata o cara, cara Meu Deus, é que é namorar o cara Boa, 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 boa Vai, Johnny, Johnny, vai Vai, 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 vai Cuidado, corredor, do direito, Johnny Ele vai te pegar Meu Deus do céu Ele vai te pegar 35 rapazes gritando aqui comigo, porra Não, Johnny Eu tô tentando, abrissou Meu Deus Meu Deus Eu tô tentando Eu tô tentando Você já pensou uma caminhada profissional, já, Johnny? Nunca Eu desisti, na verdade Ah, desistiu? Então você já tentou? Não, eu nunca tentei, não Eu só desisti mesmo Entendeu? A pauta se comprou um boneco novo Abustei dinheiro, velho Filho é peste Ih, não é novo não Isso aí, rapaz O Thunderbird Saiu depois do Firefox Tem tempo pra peste isso aí, pô Tá maluco? Eu adoro esse de esporra Eu adoro com essa coisa É que ninguém se entende Ninguém fala nada com nada Ninguém se entende Só queria isso Fábio, Fábio Vai receber suborno Pra me matar Como é que é o negócio? Não recebi suborno não, viado Sem querer mesmo, pô Tua voz tá pipocando Ruf de rapariga É, ela é aposentada Ruf de sete 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 É, ela é sacerdote Pelo amor de Deus Ó, tem cara aqui, hein Cadê que você não distribui stone Aqui, bicho Ah, tem cara aqui, hein Ah, eu montei atrás Eu montei atrás aí, ó, servinho Eu montei atrás, eu fudeu Eu montei, eu montei atrás Peguei já, peguei já Tem uma Twitch aqui Tem um Twitch aqui Jogado, jogado, jogado O dois, onde é que tá o dois? Cuidado, cuidado, cuidado Tenho o drone, tenho o drone Tenho o drone Tenho o drone Tenho o drone Chuva Opa, eita, inteiro Opa, viu, rapaz Opa, acabou Acabou, acabou Entregou Mas ele dizia Eu quis imitar o cara da última can, ó lá Caralho Joga dois, saiu, é Não é? É, bicho, defende-me aí, precisa me matar não. Nossa, estamos chocando os reinos. Eita, virada na desgrama. Precisa me matar não. Nossa, estamos chocando os reinos. Ai, meu Deus, calma, peraí, gente. Aceitar meu convite, tu foi me matar não, porra. Ah, você tá desacalhado, vira da rua. Tu me matasse, cara, que porra é essa? Quem foi que me matou? Alguém me matou, bicho, alguém me matou. Alguém me matou bem, né? Muito obrigada, viu? Não matou não, cara, foi eu que matei, desculpa. Cara, você queria, eu tava minimizão no F2. Mas o que é que tem a ver no F2 com um headshot em... Ah, quando eu fui apertada, aí o... Mano, a live viu. Ela tava notificada. A live viu, né? Beleza, vai desse baratinho. Beleza. Tela, nós estamos na sua tela. É o quê? Quem tá emocionado? Não, cala a boca, cala a boca. Não, mas aí é difícil demais, né? Não dá porrigada de nada. Nossa. Ela mira e desmira com o cara na frente dela, pô, é... Caralho, velho, assassinada, sangue e frio, velho. Fábio, cara, tem uma gameplay que a gente fez de Rainbow Six, você... Ah, eu vou depois pegar você falando, acho que foi você, eu não sei se foi você ou foi o Johnny, eu não lembro. Mas colocando... Ah, eu não vou saber contar essa história e vou me sentir mal, porque não vai ter nenhuma graça. Mas é você... Ah, eu não vou saber contar, cara, que tem que ver a edição. É você falando de um operador de uma maneira muito engraçada, só isso, não tem graça. É o que eu tô lembrando, é que tem graça pra mim, mas a história não tem graça, depois eu vou mostrar. Acabou, só isso mesmo, foi péssimo. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Babaca do caralho. Filha da filha. Não, 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 não. Não dá não, cara, quando eu acho... Quando eu acho que... Ahhhh! Vou por quê? Balazs, deixa eu pegar aqui o defuser que ligaram todas. Vou por cima. Vou por cima. Vou não. Vou por cima, vou morrer. Fluke, fluke. Peraí que eu não tinha a bomba. Que me vira! Eu tô bem, bo... Pulei aqui na gritaria. Uhhhh! A faringa tava ali. Que porra! Aceito! Se não fosse o TK reverso. Não! É Black Red Jones. Vai tomar um HS meu, velho. Leveu o meu, leveu o meu, leveu o meu. Só tem ele. É um cara sócio de um cabaçói ali. Venha, venha, Sherry. Planta. Acerta, Sherry! Peraí, caralho. Vai, Black Red Jones! Deixa eu ver, deixa eu ver, pô. Boa! 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 Você pode falar isso? Essa porra aí, Johnny. Não poca, não. Só faz um buraco. Ele bota... Ele bota esse suzeiro, pô. Peraí, homem. Essa porra tá falhando, Johnny, pô. Não tá falhando não, animal. Chega de perto pra você ver. O Fluke, Fluke. Meu Deus, os caras destruíram aí, Victor. Victor! Victor! Tem câmera. Vai, vai. Jogar bomba, tem pra passar por esse boneco polinante. Eita. Mas matei? Um pouquinho mais pra esquerda você matava. É, pô. Só um pouquinho de habilidade. Mas o resto... Vocês só falam merda, né, cara? Vocês só falam merda. É o que tem pra hoje falar merda, beleza. É o que tem pra hoje falar merda, beleza, pô. Mas não é... Conversaram merda demais. A gente fala a verdade, mitando, cara. Ih, Maria. Joga até o poder. Chacau. 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 Caralho. Caralho. Tem o Truff lá dentro. Sai da frente. Não quer levar tiro, Johnny. Não quer levar tiro, Johnny. Em cima! 3... 3... Medica. Os caras tão em cima, pô. É só plantar e ser campeão, pô. Querer! O que você quer, caralho? Fala, o que você quer, pô? Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Ela foi uma tapa não plantar, velho. Que bicha... Miserável. Não, pô. Não conseguiu roubar nenhum. Eu acho que é, carioca. Caralho, que isso, menino. Não foi bom. Você tá carioca, Thiari? Sou carioca, porra. É carioca, carioca. Não, só agora que tu percebeu que eu sou carioca? Não, pera aqui. Calma, rapaz. Ele é meio lento, ele é meio lento. Ele é meio lento, fique tranquilo. O Vinícius disse que eu já tô imundo e eu não sei. Ninguém se comunica, porra. A gente só tá falando que ninguém se comunica, porra. É claro, você tá falando que nem um filho da p... Em cima de todo mundo. Como é que eu tô falando em cima da p... Rapaz, você é maluco, rapaz? Você é maluco, rapaz? Que que é isso aqui, porra? Eu não sei o que é agora, velho. Nem eu. Sai, tem. Revolta o carregador. Em cima de ninguém. Eita, caralho. Essa balinha. Tem meu carrinho aí, o Fabio. Pera aí. Tem? É o meu, porra. Não, não. Calma, calma, calma. Caralho. Deixa eu colocar aqui um... Soltei aqui. Boa, vai quebrar o bagulho aí. Boa. Tomara que acabe. Ih, não vai. Tem roteador aqui, tem roteador aqui. Não tem mais não. Destruir. Em cima que tá todo mundo, porra. É boa! Eita! Tô caindo! Só mais um... Tem um... Tá salvando lá um derrota. Meu Deus do céu, foda-se agora. Planta. Planta, Johnny. Planta! Eu tenho mesmo, planta. Eu tenho mesmo, planta. Eu tenho mesmo, planta. Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Deixa o Vint aí caindo, a rolo. Johnny planta. Johnny planta. Johnny planta. Johnny planta. Johnny planta. Johnny planta. Salve o Vítor, salve o Vítor, salve o Vítor, salve o Vítor. Eu ia adaptar com o Fábio, mentira, o robô vem aqui. E se você quer contratar um cara foda, veja o MediaTik do Tafs. Pode fazer alguma coisa nessa play aí, véi? Pô, jogou bem, é assim mesmo que usa. Pelo menos não melar a mão de carbono, é um drone aí. Scania, matei a Scania, matei a Scania. Fica tranquilo. Scania é o drone. É o drone, é o drone. É o Scania. A Scania aí é o trator mesmo. É Scania, é Scania mesmo. Pode ser uma carreta globetrosa também, fica à vontade aí com o nome. Binho, tô com você, Binho, eu tô com você. Que é isso, cara? Sai lá rapidinho, Fábio, sai lá, sai lá, sai lá, sai lá. Quem veio aqui? Quem veio aqui? Merda. Tu tá querendo me usar, né? Como é que eu vou brigar com o cara? Ela queria me trancar do lado de fora, que desgraçada, véi. Rony, vão avançar por aí, provavelmente. Tef, Tef. Montene, 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 Montene. Rony, 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 Rony. Ali, ó, boa, boa, chumbica. Chumbix, chumbica no pé dele. Chumbica, chumbica, chumbica. Oba, oba. Chumbica, chumbica. Chumbica, chumbica. Lançando chumbica. Ai, ai, meu Deus. Vai, June. Vai, June. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Matou o filho da puta, matou ele, matou ele. Puta que foi, filha da puta, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora esse mo... Vinha pé, é chato, meu irmão. Cadê, Xerix? Vai, Xerix. Vai, Xerix. Meu Deus. Olha, ganhou. Joga muito. Parecia até que jogava profissional na meta essa porra. Mas isso foi horrível. Esse kill foi horroroso. Esse kill foi casual. A kill, ganhamos. Não é horroroso. Nunca duvidei aqui dessa play, nunca. A vitória é difícil. A vitória é difícil. É gol. É gol. É gol. É gol. É um filho de carreira do caralho. Olha, respeite todo mundo com o TK, que coisa linda, cara. Vergonha. Vergonha. Time sem vergonha. Tchau, tchau, tchau.